Sabás, me pegaram. E aí meus amigos, Marshall Classics na área de novo com vocês aí na nona parte de Vampire Masquerade Bloodline. Estamos fazendo um detonado aqui no canal e já explodiu o armazém do Sabás lá, os cara tá tudo puto comigo. Eu já conversei com o Nox lá sobre aquela missão que eu fiz pra ele, ele falou que talvez ia me recompensar. Fui lá, conversei com ele, não deu nada, então não adiantou nada eu ter ido lá. Só aproveitei, peguei mais um pouco de sangue lá da dona e agora eu vou aqui no meu muquifo rapidinho antes de ir pra sair da cidade. Eu vou dar uma olhada aqui e inclusive ver as notícias lá do armazém que explodiu, galera. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui no correio. Nada. Ah, lembrando que eu posso também fazer uma... Ah, mas essas chantagem depois eu faço. Tem um médico lá no hospital que eu posso fazer uma chantagem pra pegar um dinheiro com ele lá. Mas, deixa eu dar uma olhada no computador, ver se tem alguma novidade. Ver se tem algum... tem e-mail aqui, ó. Duas não lindas. Vamos ver. Conheize. Um favor, cinco. Olá, Croix, que mandou. Príncipe, veio a nossa atenção que um frasco de sangue de lobisomem caiu nas mãos do tabloide local e que eles enviaram isso para a clínica em Santa Mônica para teste. A parte responsável foi negociada dolorosamente, eu o asseguro. Mas, por razões óbvias, nós não podemos ter ninguém testando o sangue. Por favor, recupere a amostra de sangue da clínica e deixe na sua caixa de correio. Você terá uma recompensa adequada. Então, já ganhou uma missão dele. O Rei Branco move para proteger o seu peão. Quem será que está mandando essas mensagens, hein? Saber. Transação de drogas sem sucesso deixou vários mortos na casa de praia. E sim, também fui eu lá. Transação sem sucesso. Moradores dessa quieta comunidade ficaram chocados pelos assassinatos. Falando da galeria Nord, Santa Mônica, foram retalhadas. E eu também. Não, não falou ainda do armazém. Deve ser que eu tenho aqui lá na... Não falou ainda do armazém, não. Bom, então deixa agora o seguinte. Eu vou lá no hospital já resolver esse problema. Vou ter que invadir outra área lá pra pegar. Vou ter que invadir essa área pra pegar o sangue de lobisomem. Já vou fazer a... Aproveitar e fazer a... Chantagem. Só que a outra área eu acho que tá fácil. Eu posso entrar aqui, eu vou desligar as... Não, não é aqui. Eu acho que tá aberto. Onde que é o negócio pra mim? Deve ter outro computador aqui. Esse aqui, ó. Ah, é esse mesmo lá. Cofre. SC. Vou hackear aqui. Senha tal. Abrir. Câmera de substância controlada ativada pra segurança. Gabinete aberto. Que coisa. Aí eles... Agora eu vou ter que desligar de novo a câmera. Vê aqui. E aí. Vê se eu consigo agora abrir o cofre. Ô, Tião. Sai daí. Que eu quero entrar aí, mano. Pra pegar o negócio aí. Tá o fora aí. Anda aí, meu filho. Nossa, cara. Tem hora que dá vontade de perder a humanidade por causa disso. Vá dormir, rapaz. Vá dormir, rapaz. Vá pra sua casa. Oxe. Aqui, ó. Sangue lobisomem. Beleza. Catei. Vem embora. Vem dois de experiência. Resolvido. Agora, deixa eu chantagear o cara lá, o médico, o Dr. Malcom. Descobrir o negócio da mulher dele lá no computador. Deixa eu já falar com ele aqui e arrancar o dinheiro dele. Eu só quero dinheiro, mano. Você é o Marco. Sua esposa sabe suas atividades extraconjugais? Vá daqui. Você não pode ver que eu estou com o seu paciente? Ha! Eu acredito que você não se importará se sua esposa descobrir, então. Divórcio é caro, mano. Tudo que eu estou pedindo em troca são algumas centenas de dólares. Ha! Você está tentando me machucar? Sim. Você não sabe quem minha esposa é. Ela não acreditaria em você. Agora, vá fora! Então, eu irei repassar aquele e-mail do Page. Ha! Espera agora. O que você quer? 75 só? Ah, mano. Não vai. Deu. Mas eu estou no meio de algo. Eu tenho que descer depois. Não vai falar comigo sobre isso de novo. Coloque na caixa do correio, vá. Tá bom. Só isso aí, gente. Era só pra... Agora eu posso sair por aqui mesmo. Acho que a minha não me pega, não. Deixa eu ver. Ah lá. Contei 75. Ha! O cara já botou o dinheiro pra mim. E eu vou colocar o sangue de lobisomem. Cadê o sangue de lobisomem? Espera. Muito bem. Bom, eu dei objetivos atualizados. Eu vou voltar aqui, porque de repente... Olha, eu ganhei redenção da máscara, mas eu não tinha quebrado. Então não faz diferença. Vou ver se já tem o dinheiro pra mim de novo. Tá aí, galera. Então, já recebeu o dinheiro do príncipe. 150. Achei pouco. Vou pegar. Um monte de dinheiro que deixaram descansando por aí. Engraçado isso. A TV tá ligada até agora, olha lá. Bom, então agora eu vou pegar o táxi e ir pra downtown. Deixa eu ver como é que tá aqui. Eu já tenho 8 experiências. Deixa eu colocar uma em arma de fogo. Eu tô precisando... Arma de fogo não. Arma branca. Já custa 6. Mais um pra me botar mais um em arma branca. Eu vou ficar bom de arma branca, mano. Preciso melhorar muito minha arma. Depois eu vou melhorar minhas disciplinas. Conversar com o taxista aqui. Galera, esse taxista tem um papel importante no jogo. Por enquanto, eu não vou falar. Mas... Vamos conversar com ele aqui. Pra longe daqui. Dirija, eu vou estar quando eu não vou contar. De lugar nenhum. Pra longe daqui. Vamos lá. Pronto. Agora já aparece o mapa de Los Angeles. Eu tô em Santa Monica. Eu vou pra downtown. E agora vai aparecer uma cutscene. Se não me engano. Vamos entender ela melhor. Vamos treinar. Vamos levar e deixar para o sol. Vamos ter muito divertido com esse. Essa base vem me pegar. Vamos levar seus olhos, sua boca, sua cor, sua peça. Eu quero seus peça. Camarilla, f***. Menos, eu acho que nós podemos todos usar um pouco de entretenimento. Those of you sitting in the first few rooms, will get wet. Son of a b****. Leave. There's three of us, Rodriguez. Yeah. Three of us. O Nines, mais uma vez. Parece que a confusão realmente dava se doce. Good effort. Execução precisa de um pouco de trabalho. Você parece uma porca. Names, Nines. Não precisava de sua ajuda com isso. O cara é idiota. O cara me salvou duas vezes. Entendeu? Então pra que eu vou ser idiota com o cara? Obrigado, pessoal. Ajuda. Deve ter sido mais cuidado, Nubi. Isso não é os burbs. É... Vou me lembrar disso. Me lembro de você na corte. Saber a verdadeira história. Tá certo. Farei isso. Ele é gente boa pra caramba, o Nines. Tô falando isso pra vocês. Estamos aí, galera. Downtown. Downtown. Ou seja, é o centro aqui. Vamos primeiramente falar com o príncipe. Antes de iniciar as missões aqui, né? São outras missões. Já acrescentei aqui uma experiência. Vou esperar um pouquinho mais. E aqui é a torre. Deixa eu ver onde que é a torre. A torre é aqui. A torre onde o Lacroix fica. O Lacroix é um bosta. Mas por enquanto eu tenho que obedecer ele. Vamos lá. Esse aqui é o guarda que estava lá na galeria. Sim, eu tô aqui pra ver o Lacroix. Ah, você tá tirando uma comigo, mano. Isso é baixo. Ah, ok, então. Mr. Lacroix, ele me disse que esperar alguém ficar na sua descrição de alguma hora. Você vai lá. É uma boa noite. Sim, você tem uma boa noite. Ou seja, você tem uma boa noite. Você precisa de segurança? Obrigado, Chunk. Eu vou me lembrar disso. Adeus. Vou conversar muito fiado com esse cara. Vamos lá, então. Vamos subir lá e conversar com o Chunk. Lacroix. Tá aí, tô aqui no... Olha o gabinete do príncipe aqui, mano. Olha que... Eu vou vergonha isso do cara. Vamos lá. Aqui você está. Eu estava informado da sua presença no bairro. Desde que você esteja aqui, eu vou tomar a liberdade de assumir que você já destruiu o restaurante. Isso é correto, sim? Sim, está. Foi decisão sua, não, seu miserável. Eu acredito que você não tenha encontrado nenhum impedimento para o seu progresso devido ao meu pessoal. Ah, tá. Que agora você pode ou falar do Mercúrio, né? Detonar ele ou não. Olha lá. Eu sou o rapaz. O Mercúrio estragou tudo bem na hora. Eu mesmo tive que pegar os explosivos. Membros de Santa Mônica são um pouco duas caras, mas é só. Então eu vou colocar nenhum, né? Vou salvar a pele do Mercúrio mais uma vez. Essa é a resposta que eu gostaria de ouvir. Você fez bem, circunstâncias sendo como eles eram. Eu vou admitir, não muitos em sua posição teriam sobrevido esse tipo de treino. Mas não me perdoe, não me perdoe. Isso não foi uma foda, Errand. Você ainda pode provar de ser um alimento genuíno. É um pouco distúrbio a falta de talento dentro dessa organização. desde ontem. Diga-me, o que você diria para fazer um pouco de reconhecimento para mim? Houve escutores, rumores que se espalhassem ao redor da comunidade de Elisabeth Dane. O barco de carro que foi atuado em porto recentemente. Você ouviu disso? É, sim, eu ouviu na televisão. A polícia está investigando o Dane. as we speak. Even the Nosferatu have little information on what's been found. However, the reason the ship has caused such speculation is because it was transporting an object called the Oncarin sarcophagus. Now, I'm not one to predicate a decision based on conjecture. So, what I need is fact. And more importantly, I need evidence that the occurrences on the Dane were not supernatural in nature, and in no way relate to this Oncarin sarcophagus. Um, why do I have to do this? Why do I need to do this? You have three objectives. I want to find out what else it was carrying. The last thing we want is police aware of our existence. So, be careful what you do in front of them. And unlike the warehouse, you cannot wholesale slaughter a ship full of lawmen without consequences. Is this understood? Uh-huh. Good. Oh, and it has come to my attention that you had an encounter with Nines Rodriguez earlier. The man so does love to throw that cretinous charm of his brashly about. What exactly did Mr. Rodriguez say? I see. Then, you should go humor the By the Numbers rhetoric he so desperately aching to spew. Oh, please, before the chance of fascist oppressor from that dive of theirs clogged the air and choke the local kind. Ah, oppressor fascista. Ah, tá parecendo até o Brasil. Irei vê-lo agora mesmo. Tudo bem. Give the Anarch community my regards. Seja. Muito bem. Só isso. Então, eu peguei uma missão que tem três objetivos. Logicamente, a dica é não faça essa missão agora. Faça as missões secundárias de Downtown. Pra depois você ter bastante experiência, pra depois você ir pra missão principal, que é ir pro Dane, que é o navio lá, o Elizabeth Dane. Ok? Vou sair aqui. Ah, deixa eu ir lá no Last Round. Bom, primeiro eu vou passar por aqui. Fiz dando uma conhecadinha no centro da cidade, mano. É, não tem carro no jogo, mas tudo bem. Ah, esse cara aqui vende coisas. Deixa eu falar com ele. Ah, ele não tá aqui não. Não sei que hora que ele vem. Vamos se guardar aqui. Vamos lá. Las devas, estazione ambientale e urbana. Gente, um cara que vendia as coisas ali. Achei que ele tava ali, não tá. Deixa eu ver quanto que eu tenho aqui agora. Eu tenho seis de experiência. Vou comprar mais uma arma de branca, mano. Quero nem saber. Eu podia comprar um vigor, né, mano. Quanto custa o vigor? Quatro. Vou comprar uma arma branca, mano. Quero ficar bom na faca, na espada, ou seja, lá o fogo. Olha, aqui tem uma catedral aqui louca, mano. Vou dar uma entrada aqui. Caramba, mano. Como é que eu faço aqui? Essa roleta, não tinha isso, mano, no jogo normal. Essa roleta aqui. Eles acrescentaram isso aqui, mano. Tem de roubar isso aqui? Não. Uma mulher aqui. Deixa eu ver. Outra mulher é igualzinha àquela, mano. Só mudaram a cor do cabelo. Essa aqui agora... Eu acho que essa aqui é... Posso tirar sangue dela. Deixa eu pegar meu casaco. Eu deixei com o cara que vai ter algo de mim essa noite. É, agora ela me deu um foto. Cara, eu não tenho... Bab ainda pra pegar. Caramba. Vamos lá, deixa eu conversar com essa mulher aqui. Todo mundo que vem e tem que ter uma corte. Como são as regras? Inhibição é a primeira coisa que vai. Faça mais dessas e você vai me contar as suas maldias e maldias histórias. Eu sou a sua beijo, priestess. E é hora de confessar. É, eu tive que confessar. Quem é você? Você é uma atendente? Venus era o seu nome. Você tem algo que você quer confessar? Ah, deixa eu ver. Se eu tenho algo que eu vou confessar. Muito. Contudo, não há nada que eu possa falar. Umas noites atrás, a vida como eu a conheci foi destruída. Ah, vou falar pra ela que eu virei um vampiro, mas assim... Forma figurada. Hum, parece serioso. Eu vou precisar de detalhes. Então eu sei se eu for a Hell Mary ou a Highway to Hell. Por sua imaginação, aquele depósito que explodiu em Santa Monica fui eu. Eu gosto de beber sangue, sangue humano. Eu votei nos republicanos. Aquele depósito que explodiu em Santa Monica fui eu. Deixa eu ver o que ela vai falar. Sim, sendo chupada os dias aí. Oh, sim? Eu estou esperando por alguém como você vir aqui. Você vê? Eu tenho essa situação que se tornou um pouco fora de mão. E eu preciso de alguém informar algumas pessoas que eles não estarão pagando esse mês. Não me intrigou. Desde o minuto que você começou a mexer seus hábitos. Usar sedução nela, mano? Vamos lá. Bem, o parque do parque do hotel do Empire. Um parque de garotas, um acento russo, um pouco fechado. Eu preciso de você dizer que eles não têm dinheiro. É isso que eu ganho com isso. Bebe na casa. Por uma semana. Eu não bebo. Dinheiro. Eu tenho que passar... Eu não bebo. Você quer dinheiro? O que eu posso fazer. A questão é, você é o que vale? Definitivamente eu sou. Eu vou fazer. Hum, eu esperava que você ia lutar. Empire Hotel. Diga-lhes que eu estou morto. Você pode correr, certo? Não se preocupe. Não vá começar nenhum Street Fight, ok? Estes pessoas estão conectados. De qualquer forma, muitas pessoas ainda têm confesso com os Beat Priesters. Depois, Dali. Eu só espero que algum deles faça algo. Você entenderá. Obrigado. Você vai libertar aquela borboleta? Vamos lá. Ela já me deu uma missão para ir atrás do Empire State. Vou colocar essa minha aqui. Eu sabia que você ia falar com mim. Eu sinto que você estava totalmente me abrindo. Eu estou surpresada que eu não conheço você. Eu normalmente me chamo todos os Vampiros da L.A. Eu não sei. Eu tenho que ir embora tonight, o que é estranho. Porque eu não sei de qualquer partida que está acontecendo. Ih, esse é mais um carnissal. Não sei o que você está falando. Acho que você pegou a pessoa errada. Vampiros, uuuh. Não sei o que você acha que sabe mais. Vampiros? Não. Vamos lá. É totalmente legal. Eu sou Patty. Seriamente. Todo mundo me conhece. Além disso, eu só queria perguntar se você já viu alguém. Quem? O nome é Kent Allen Ryan. Ele é um Toreador. Muito bem-looking. Ele vestia muito bem. Tipo, toda Prada, geralmente. É, eu nunca ouvi falar dele. Acho que eu ouvi esse nome. Tenho certeza de que ele é um fiel Brat Skrull. Skrull? Croft? Estou encantado. Tenho certeza de que ele é um fiel Brat Skrull. Ok, mas tem que ir. Não, não vai. Eu realmente preciso encontrar ele. Realmente. Talvez você pudesse perguntar por aí. Por que eu deveria? Oh, olha. Eu não o vi em dias. Ele disse que ele ia me ver novamente. Ele prometeu. Eu poderia agir. Ele prometeu que eu não ficaria fome. É, o carnissal dele mesmo, mano. Eu acho que esse cara está lá no Last Round, que é o bar onde o Nine está. É... Bem, eu não sei o que te dizer. Tenho a compostura. Tadinho, ficou com raiva. Então você está dizendo que não me mandará um cartão de Natal? Ah, manter sua voz baixa antes que eu arranca os falaringes. Falei para ela. Tchau então, minha. Fica aí. Vou sair. Cara, não tinha esse negócio aqui. Aí, o Empire Hotel. Então aqui está a missão do cara de eu vou fazer essa missão de uma vez. E aí, seus co... Mãe, como é que você chama a mulher assim, mano? Quem quer saber? Money. Where is money? Ela me pediu para vir dizer que não tem grana. Na bunda de sol. Não money? Eu não preciso pagar nada. Eu posso usar uma presença nele. Ou então me mandar todo mundo para a vala. Vou usar a presença. Para evitar de confusão aqui. Talvez, sei lá. Vamos lá. Voltamos o mês que vem. Beleza. De qualquer forma, usei a presença nele. Evitei de matar aqui. Sei lá, não sou um vampiro tão forte assim, né, mano? Usei a presença nele ali. Agora eu vou cobrar ela. Passei sua mensagem. Um, dois, três, quatro. Você fez melhor que o meu segurança. Pobre coitado, não pode mais virar seu pescoço para a direita. Não está muito feliz sobre ontem à noite. E como você quer entrar nos negócios do clube? Boris? Ter um clube? Ah, ela me oferece sociedade. Quando eu começar esse clube, eu tenho que tirar um emprego significativo de um diabo do rei no nome de Boris. E toda vez que eu não consegui fazer o interesse mês, o diabo toma o que ele acha que é uma taxa de custo adequada. Eu tenho um clube para correr, então eu vou ser honesta. Eu não me refuso de... F*** aquele fato, misogynista do homem mais uma vez para continuar com o clube. Então eu preciso de alguém para eliminá-lo. Faça isso e eu vou te fazer um parceiro silêncio. Eliminar? Onde está a dificuldade? Vou pegar essa missão dele... Dela, aliás. Não achei que fosse o passo, mas eu faço. Ele está no Hotel Empire, sempre tem alguns dos garotos mais fortes, tentando ensinar os outros. Ele tem um tempo curto e, mais do que provavelmente, ele está bebendo por as últimas 4 horas. Aqui, venha para o nível de penthouse. Mano, eu tenho uma chave. Volto quando ele não mais respirar. Quando eu voltar, eu vou tacar essa manhã aqui e catar a sangue dela. Pronto, eu mato ela, aí eu deixo ela cair dentro. Eu não sei para que que precisa jogar. Ela nem vai lembrar. Pronto, enchi meu sangue aqui. O louco, aonde que é o escritório dela, mano? Ah, não, 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 por aqui não. Não dá, né? Não, deixa eu descer daqui. Pronto. Ó, tiraram a roleta aqui agora, aqui. Falando para vocês, que doideira. Bom, meus amigos, então eu vou ter que parar por aqui, senão o vídeo fica muito extenso. Fui lá, resolvi um problema para ela. Agora ela quer que eu mato o cara. E eu vou detonar, mano. O cara está extorquindo ela, para da máfia russa. Então eu não tenho problema nenhum ir lá detonar o cara. Então eu vou ficar por aqui. Espero que vocês tenham curtido mais um vídeo aí de Vampire, Masquerade Bloodlines. No próximo eu vou fazer uma visitinha para o Nines. Resolver o problema daquela carne e sal lá do cara, que está lá. E fazer mais missões secundárias para que eu possa então ir para a missão principal do Elisabeth, ok? Então valeu, espero que vocês realmente tenham curtido aí. Deixa o like para ajudar na divulgação do vídeo do canal. Não esquece não. Até a próxima. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho